Se todo mundo pensasse dessa forma, na outra vida eu fui uma bosta e agora eu preciso melhorar, esse mundo está melhor, porque o povo não quer ter a consciência para pensar, porque sempre na outra vida você pode ter sido uma bosta e agora você tem que ser melhor, todo mundo que tentar ser melhor, esse mundo vai melhorar. Salve meus irmãos, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo, não esqueçam de comentar, as informações e as redes sociais estão sempre no corpo do vídeo à esquerda e na descrição do vídeo. Olha, e não se esquece de mim, hein? Acesse nosso canal Casa Nossa Senhora do Rosário, clique no sininho, inscreva-se no nosso canal e acompanhe todos os nossos trabalhos espirituais e bom vídeo a todos. Boa noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia. Exu Ventania, seu serviço. Salve, seu Ventania. Que bom ter o senhor aqui mais uma vez. Muito tempo que o senhor não aparece, que bom que o senhor pôde vir. E que bom que poucas vezes venho. Por quê? Entendo. Acho, vou usar a palavra acho, que entendo a sua colocação. Eu sinto falta de nossas conversas, mas eu tento deixar meus interesses de lado de aprendizado com o senhor para ouvir a sua palavra para um bem maior, para um bem comum. E acho que ela tem sido, digamos assim, muito necessária nesse momento, por isso eu conto com ela hoje, seu Ventania. Poucas vezes venho, porque se muitas vezes viesse, estaria fazendo alarde para mim mesmo, chamando atenção para mim mesmo. Ao contrário, eu diria que quando eu escolhi utilizar a roupagem Ventania, sabia muito bem que nesta falange tão pouco conhecida, eu não levantaria tantas questões íntimas de tantas pessoas. E, ao mesmo tempo, não pausaria muito alarde, de uma forma tranquila e discreta. Desta forma eu me apresento como a ovelha negra, mas do rebanho mais humilde. E eu percebo que muitas pessoas começaram a interpretar a minha presença como se fosse a de um grande mestre. E não, eu simplesmente sou a quintessência de muitas internações, uma delas de alguma relevância, mas continuo sendo o mesmo ser frio e calculista que aqui está e que vem até vocês para aprender muito mais do que ensinar. E nesse tempo eu analiso as pessoas, quem não analisa. E tendo com essa tendência a separar em grupos as pessoas que têm suas diferentes síndromes, e até mesmo casos de complexos, os complexos de salvador, de Deus, de Messias, os falsos mestres iludidos, complexo de sou melhor que todos. E analisando, eu decidi estar menos presente para que cada um possa trilhar o seu caminho sem a necessidade das minhas palavras, mas sim através das boas atitudes. Muitos de vocês dizem, por que este Exu fala desta forma? Porque antes de ser Exu, sou um espírito livre, experiente, e que decidiu, dentro desta mesa de sintagmas e paradigmas, utilizar justamente uma roupagem para chegar até aqueles que não estavam tendo tanta instrução dos seus próprios mestres, mas que agora, a partir de muitas palavras que eu mesmo semeei, passaram a dar valor ao ouvir as palavras dos seus próprios mestres. Mas, nesse caso, eu não preciso vir muitas vezes. Eu posso observar, posso admirar, mas não influenciar. E sinto que muitos estavam sendo influenciados. Entendo. Entendo. E, sinceramente, é um, digamos assim, um dos receios muito grandes que eu tenho, senhor Ventania. É, porque cada um lê uma coisa e interpreta do seu jeito. Cada um recebe uma informação e utiliza ela do seu jeito. Muitas das vezes, conturbando palavras que foram ditas de forma clara, entendendo elas com um pouco de obscuridade e fazendo uso dessa forma. Acho que esse é o grande problema. Muitas pessoas buscam, aqueles que falam de forma mais castiça, os grandes mestres. Mas a palavra dos grandes mestres é muito simples. Muitas vezes são contadas parábolas, ou até mesmo, de forma jocosa, são ensinados bichos da vida. E aqueles que buscam aquele mestre de difícil falar, na verdade, estão buscando alguém para seguir. São aquelas pessoas que precisam de alguém que pense para elas. Tamanha é a preguiça de pensar. Difícil. Eu tenho medo que os meus ensinamentos cheguem a dar asas à imaginação das pessoas. E os meus ensinamentos nada mais são do que simplesmente a observação de fatos e atos e conclusões. Eu posso dizer que existe uma quantidade de médiums muito grande e que não sabe disso, que muitas vezes ouve vozes e isso muitas vezes é a representação do astral falando com elas. São pessoas que ouvem espíritos de fato e devem desenvolver essa faculdade. Existem também aquelas pessoas que ouvem vozes e não são médiumas. Passam por transtornos psíquicos muitas vezes de medo de pânico de favor e na verdade são pessoas que estão sofrendo e precisando de ajuda médica. de tratamento psicológico psiquiátrico nem sempre é o espírito que consegue lidar com isso. Não adianta levar uma pessoa que tem um transtorno esquizóide a uma terreira porque a terreira trabalha com espíritos. É difícil para a mãe crer que o seu filho tem esse transtorno e muitas pessoas que têm esse transtorno não aceitam e dizem ser espíritos. é preciso pensar avaliar e saber qual é a situação. Existem coisas que a espiritualidade consegue criar e curar e existem coisas que a mente humana consegue criar e curar. Saiba diferenciá-las. Então entramos mais uma vez na questão do equilíbrio que nós tanto falamos que é necessário ver tanto a medicina dos homens quanto a medicina espiritual e andar equilibrado entre esses dois mundos para poder assim se cuidar com aquilo que precisa ser cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Você já ouviu falar dos mestres iludidos? Mestres iludidos? Não me vem nenhum nome à mente, senhor Ventania. São aquelas pessoas que intitulam-se mestres mas em seu caminhar nenhum exemplo não. São pessoas que absorvem sorvendo conhecimento de outrem traduzem a sua linguagem e dizem ser seu. Mas em suas vidas pessoais essas próprias pessoas vendem uma máscara de bonzinho. O problema é que muitas pessoas não aceitam com facilidade. Se eu disser para você o terreiro vai abrir agora recentemente para esses dias devo ir numa gira de esquerda ou de direita depende da sua capacidade de ouvir verdades o que pode ser que as entidades ditas de luz como se nós não estivéssemos do lado de cá chamadas giras de direita pode ser que as entidades possam por caridade ficar dando rodeios 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 para não machucar tanto e eu na minha sinceridade posso não dar rodeio nenhum e dizer a verdade aí eu esvazio o terreiro porque tem muita gente que não quer ouvir a verdade entendo o que a senhora quer dizer parece que as pessoas hoje procuram um auxílio querendo ouvir apenas aquilo que desejam ouvir não o que precisam pedem o auxílio mas não fazem sua parte a liçãozinha de casa pouco você já fez a analogia da orquídea às vezes a pessoa está morrendo por dentro como se fosse uma orquídea a orquídea vem apodrecendo 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 mas com folhas viçosas e belas de repente você tratou com muito carinho pensando que água era carinho aí caem todas as folhas e você perdeu uma orquídea é a mesma coisa com as pessoas se você ficar agradando 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 e amaciando o ego delas as folhinhas delas vão cair nós temos que infelizmente drenar um pouco dessa água existem magias simpáticas existem magias não simpáticas as magias simpáticas são essas mesinhas que as avós ensinam são coisas mais delicadas e eu diria inocentes você pode colocar o feitiço do garfo com a colher você pode fazer a simpatia que vocês fazem no dia de Santo Antônio e colocar os papeizinhos unidos um no outro vocês podem colocar o nome da pessoa dentro do coração da bananeira são feitiços simples mas que trabalham a mente a partir do momento que você é doentio ou doentia e observa uma situação a outra pessoa é casada mas eu quero ir lá pra mim a partir deste momento você está interrompendo o ciclo kármico da pessoa você nem sabe se ela merece ah mas ele disse que está se separando sempre vem essa conversa ele disse que está se separando ele não gosta mais dela é sempre esta conversa você vai mexer em alguma coisa homem também pede homem também pede o povo das igrejas aí no domingo faz aleluia na segunda-feira está no terreiro pedindo na segunda na sexta está pedindo pedindo macho no pé de pombagira mas vamos lá funciona ou não funciona depende da sua mente depende do merecimento depende da facilidade se a pessoa está disponível se a pessoa simplesmente não tem nada a ver com você e não deseja e não entra nessa frequência não vai acontecer você pode matar um bode e não vai acontecer agora existem feitiços que podem ser usados para agradar para adoçar eu chamo de adoçamento agora existem feitiços que o tempo foi degradando a essência do feitiço vou dizer como um casal está brigando demais eu quero unir esse casal eu posso fazer o trabalho com maracujá isso é uma pergunta um maracujá olha um maracujá eu nunca utilizei eu sempre utilizei mel principalmente para casas assim muito bem tem uma expressão que vocês usam e eu adoro chama telefone sem fio você ensina uma coisa aqui no outro dia já está de outra coisa você ensina um banho aqui amanhã estou tomando com a folha contrária é justamente isso você sabe dizer maracujá em francês não é belíssimo é belíssimo é fruta da paixão algum desavisado acreditou que por ser a fruta da paixão é justamente aquele do adoçamento mas essa paixão não é a paixão eros a paixão erótica a paixão do amor é a paixão de Cristo tanto que você pode observar os detalhes da flor ela é roxa tem a ver com a semana santa as cores que se utilizam ela tem três cravinhos representam os cravos eu que se chamo gameta mas eu não tenho certeza elas são colocadas representam os pregos os cravos usados na crucificação de Cristo ela tem uma bela florada em volta é como se fosse a coroa de Cristo então ela é a fruta da paixão de Cristo aí algum desavisado resolveu ouvir nossa se é a fruta da paixão vamos trabalhar com isso e aí coloca o nome dentro de maracujá inclusive do azedo azeda a vida das pessoas já que você quer se apropriar de um feitiço de origem europeia pegue pelo menos o maracujá doce aí você pode fazer agora quando você por analogia com o nome e não conhecendo a origem da palavra você vai fazer um feitiço com algo azedo você azeda tudo e olha que tem muita gente que se diz sabedora das coisas e está fazendo esses feitiços errados olha que interessante a colocação que a senhora fez porque entendendo a função do maracujá que é uma fruta e é tanto a fruta como as folhas trazem uma função calmante e traz uma uma questão de energização quanto a questão do Cristo pode ser utilizada para muitas coisas mas não para uma questão erótica para um eros como a senhora falou muito bom um conhecimento excelente dona Quitéria muito obrigado no entanto se utilizar com um maracujá doce vai funcionar porque é uma fruta doce salve Maria Mulambo salve dona Mulambo que bom que a senhora pode vir conversar com a gente hoje eu posso posso sempre que eu quiser quem manda aqui sou eu não sou eu que mando em mim mesma eu venho quantas vezes eu quiser o problema é vocês quererem minhas palavras porque sabe que quando eu venho eu venho com palavras bem ácidas seja muito bem vinda muito obrigado posso começar falando de relacionamentos abusivos por favor existem homens que são verdadeiros chacais eu diria que eles são como se fossem magos negros e sem mesmo perceber porque eles buscam sempre o controle da mente do corpo e do espírito da mulher a mulher por si só já vem de uma criação submissa que a mãe ensinou ou muitas vezes até mesmo do próprio descaso e ela acaba caindo nas malhas desses homens que exigem 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 e prendem e elas vivem em uma verdadeira prisão sem sexos não é? então muitas vezes é igual um cachorro vira latas você chega e coloca uma comida não limpa a vasilha no outro dia coloca uma comida e a de baixo fica azeda e o cachorro vai se alimentando assim mesmo e ele passa a ser tratado com um descaso suficiente somente para viver a mulher está se fazendo vira latas porque ela está servindo sabe por que? medo de ficar sozinha a mulher quando tem medo de ficar sozinha ela tem que tratar a cabeça dela porque os mesmos braços que o homem tem a mulher também tem sendo que ela tem muito mais delicadeza de fazer as coisas com muito mais competência o homem é muito bruto e trabalhador mas a mulher é delicada e também trabalhadora e te digo mais quando a mulher é inteligente ela é muito mais empreendedora do que ele porque a mulher tem capricho naturalmente a mulher é caprichosa agora se ela se deixa levar pelos encantos de um homem que a maltrata e ainda convence que você tem que ficar comigo que eu sou a última pessoa que vai te largar e ainda te amo finge que ama e ela passa a se alimentar daquele amor vira latas o suficiente simplesmente para sobreviver e aí ela passa a ser submissa e não enxerga as coisas portanto escuta o próprio Deus que está dentro de você que espero que se comunique como deusa e dizendo a você você é completamente competente para tocar a sua vida inclusive seus filhos portanto ouça a sua voz interior e transforme sua vida todo mundo nasce sozinho e morre sozinho é a coisa mais certa que você pode imaginar não tem nenhum faraó aqui que vai desencarnar e levar inclusive seu secto junto nas suas tumbas portanto esse pensamento de medo de ficar sozinha que maravilha ficar sozinha eu fiquei sozinha e criei três filhos então vocês já estejam preparados se hoje estourar uma bomba nuclear neste país vai ter gente ainda fazendo festa e bebendo cerveja na minha esquina porque vai dizer que aconteceu lá aquela cidade que está digamos as capitais estão mais prejudicadas hoje não é mesmo agora você veja uma cidadezinha que está a 600 quilômetros falar que não chega nós estamos muito longe uma semana depois está com 5 ou 10 mortes este é o pensamento esse pensamento imbecil de asno tem que ser tirado das suas mentes tem que pensar realmente que é um momento de guerra é tudo é muito sujo é muito sujo se eu voltasse a encarnar eu ia ter que ser lavadeira novamente mas para lavar a boca com sabão de muitos desses aí que se dizem certinhos e vocês também lavem suas mãos para não se sujar na hora de escolher os seus exemplos que o exemplo de vocês tem sido bem duvidoso quando eu digo que eu sou Maria Mulambo e dou os desígnios da lixeira como o lugar onde eu atuo justamente as pessoas pensam que eu fico dentro do lixo eu sou uma ratazana isso é exemplo de burrice mas uma asneira que as pessoas botam na cabeça lixeira significa reciclar eu pego você e te reciclo eu tiro tudo que tem de ruim tiro as suas vestes podres tiro o que tem de não utilizável e deixo aqui é isso aqui esta é a lixeira você estava um lixo mas dá para aproveitar que a gente vai tirando uma coisa ruim aqui outra ali chega na essência esta é a minha função meu filho dono se vocês estão fazendo muito trabalho é porque vocês estão podendo ter as armas para isso se você tem determinada coisa para se fazer você tem as ferramentas necessárias quem dá as ferramentas é nós verdade a mais pura e sincera verdade dono responsabilidade isso aí é a primeira bordoada é a primeira bordoada quero ver quantas vocês vão aguentar quando é que vai surgir uma coisa chamada união nessa terra vocês não tem união eu quero ver quando é que vocês vão acreditar o dia que chega uma bomba explodir no meio do governo vocês ainda vai ter gente que fala assim não explodiu bomba nenhuma não vai acontecer nenhuma é mais fácil fechar os ombitos os olhos ventos para não querer saber nada aqui é terra da mentira isso aqui não existe isso aqui é terra da mentira é por isso que vocês dependem tanto de uma religião própria para poder segurar as mazelas que vocês mesmo criam e que os seus irmãos mesmo faz se você está vendo a pessoa na tua frente caminhando e cai uma nota de uns reis dele ali no chão o que você faz? pegar e devolver você vamos ver se a consciência de todo mundo é a mesma coisa o roubo é a coisa na fé que existe nesse mundo uma nação que rouba seja coisa pequena seja coisa grande é roubo de energia então você já está dizendo com o astral que tipo de ser que você é então você uma coisa é roubar uma coisa para matar a fome uma uma outra coisa eu acho melhor até pedir do que roubar mas você chegar e está sempre querendo se dar bem em relação ao que o outro produz é você que está errado e é você que vai pagar por ser desse jeito eu não vou condenar aquele que está passando fome que vai passar no meio de uma mandioca ali para comer eu acho que até a terra dá e acho que até o dono daria se pedisse para ser alimento mas tem jeito que roda tudo essas maquininhas que vocês botam nos ouvidos aí para conversar virou o bolso de lado onde já está enfiando a mão o dinheiro vem pular para fora do bolso eu sei que vocês são mais mulandentes não olha né o pessoal pega é a necessidade de se aproveitar do próximo parasitismo dessa terra que eu quero ver quando é que vocês vão se curar onde tem inveja o velho não fala onde tem mentira Deus não entra onde tem inveja Exu não entra Exu é verdadeiro se você chega no terreiro e foi falar uma mentira para você não foi o Exu ou foi uma quiumba ou foi o próprio médio fingindo de Exu e esse aí vai pagar aliás os dois vão pagar vai pagar tá vai sempre paga o interessante é que as pessoas não tem consciência para entender isso Ah Exu tranca a rua falou para mim que se eu fizer isso vai dar tudo certo Senhor Dono você pode observar uma pessoa que durante um tempo de sua vida só fez maldade ia no cemitério fazer maldade ia no trás da igreja fazer maldade ia no fazer a macumba fazer o inferno aí em um determinado momento chega e fala assim eu não sabia que eu estava fazendo coisa errada até criança acho que sabe que não pode botar a mão no fogo não é aí depois chega eu não sabia eu fui enganada será que fui enganada ou será que eu sei era o espírito enganador e está me enganando você mesmo vai pagar e vai reencarnar muitas e muitas vezes até parar pra ele ser gente depois pega uma doença e não sabe porquê porque fez tanta ruidade para os outros que não sabe por onde verdade mas eu acredito que tem casos que ainda tem salvação não sabia que estava fazendo errado mentira tudo bem vamos tentar consertar quando tenta pelo menos consertar e vai ter que consertar de muitas formas compensando com o acerto todos os seus erros do passado aí eu fiz 10 anos de maldade depois você vai fazer 10 anos de caridade é assim que funciona e eu vou pedir uma opinião do senhor quanto a uma questão por exemplo tanto eu quanto o Fernando a gente todo mundo vê a gente se esforçando fazendo caridade consequentemente a gente não foi boa coisa em alguma vida a gente está aqui pagando não, vocês foram os capetas ele mesmo ele judiava de preto então a gente nós estamos tentando fazer alguma coisa para compensar coisas de vidas passadas e você pode compensar se você não tem conhecimento de vida passada as coisas que você faz na sua vida atual se todo mundo pensasse dessa forma na outra vida eu fui uma bosta e agora eu preciso melhorar esse mundo está melhor porque o povo não quer ter a consciência a consciência é muito conveniente que essa parte de igreja aí enfiou que fala que não existe ressurreição existe ressurreição não existe reencarnação então não existe você não viveu antes é só essa depois você vai para o paraíso isso que convencer vocês é a coisa mais útil agora se você parar para pensar porque sempre na outra vida você pode ter sido uma bosta e agora você tem que ser melhor todo mundo que tentar ser melhor esse mundo vai melhorar agora o povo não não quer crer o povo pensa que foi santo o povo gosta de ter sido faraó o povo gosta de ter sido como é que chama aquela o povo quer ser político você já percebeu eu vou te falar até mesmo nesse meio de falsos médicos e tem mesmo se tem humano tem eu se morre o pobre a mãe injustamente a mãe pode ir lá naquele médico pedindo para ele dar para fazer contato o tempo todo muitas vezes a médium não vai responder quando eu tiver autorização as vezes a mãe precisava só saber se o espírito estava em paz e a médium não teve interesse ah mas morreu um artista o primeiro médium que falar que escreveu lá é mensagem do morto quando rico fala rápido pobre não fala nunca é porque o médium não aparece com os pobres aparece só com os ricos eu falo mesmo tá certo tá certo é uma verdade que as vezes nós não percebemos o Lano morreu já mandou mensagem e o Simplesinho morreu e não mandou mensagem porque o mensageiro não quis entregar é isso né hoje eu estou hoje eu estou nas verdades sim precisamos delas precisamos delas muitas das vezes precisamos delas e de vez em quando aquele choque que faz a gente sacudir pra tentar fazer uma coisa diferente Manoel o povo nega a caridade o que que custa lá para dois minutos você tem a capacidade de se comunicar dá um sossego pra aquela mãe pelo menos tá em paz aguarda na hora certa vai receber não mas morreu o artista dono morreu o presidente o rei dos regrasquanta já o primeiro que conseguiu escrever lá já mandou recado e as vezes o outro ainda tá dormindo eu quero falar próxima vez que vocês me chamarem por favor eu deixo uma cachaça disponível no meu bagado pra eu poder trabalhar com mais competência tá certo pode deixar seu tranca por favor venha mais vezes vocês que estão nas suas casas de segunda-feira jogam um fio de cachaça na porta chamam pro tranca-roa pra que o batente de sua casa seja respeitado e não entre porcaria ladrão perseguição ruidade e inveja dentro da casa dos seis façam um fio de cachaça chamam o tranca-roa lá que tô lá tô lá e se não for lá se eu tiver tolado nenhum de serviço algum da minha banda vai trabalhar porque eu sou só um servidor na minha linha né dono cada um na sua linha tá certo seu tranca eu já vou me retirando que eu tenho mais o que fazer é saravá que eu tranco saravá que eu destranco né dono salve seu tranca eu já vou me retirar eu já vou me retirar eu já vou me retirar